Música Entrandes e demónios não há contratos assassinados Tu falhas que a palavra ia escutar dois pecados Boss, eu sujo as mãos e contato empregados Eu fico em casa contando notas esperando os resultados Mas no resultado chega o Boss e fica contente Subitamente alguém se afegou em ser doente E quem trabalha para ele tem que ter colhões de ferro Sujeito se leva a chão por um pequeno erro E eles têm a noção de que o risco é enorme Só que o Boss paga bem e a morte em casa passa fome É só mais um bandido arrastado para essa vida Cansado de pedir trabalho num beco sem saída Sem comida sem guita Mas de cabeça servida tem orgulho por trazer Da anarquia a sua vida ele combate a corrupção Fugindo da sociedade anda à margem da lei com a maior normalidade Ele tem papo de whatsapp e fala com demónios Abafo é de merdas para alertar os três neurones E na hora da verdade bombei a adrenalina porque a sua liberdade Está presa por uma língua de invoca Ferro das Belzebú e Santanares Depois do primeiro passo não há volta atrás É o que parece essa vez Estimo plano é infelível Fazer a morte do Boss parecer credível E cabeçado de Beléves já na casa do patrão Apenas bem armado com um gão de facão E caminhando levemente em sua direção Facanda nas costas começou a diversão Nigga a vaca Bob escoço pede o código do cofre Enquanto estão os nomes dá para ver o gancho chove Mas abrindo o cofre Com duas toneladas vendo os maços Notas com as vistas arregaladas Enquanto enchi o saco contava duzentos mil O Boss posicionou o seu próprio 25 de Abril Como o trabalho feito já só faltava bazar Mas só depois de lutar um traço nem jublar E com as promocas Em seguida Que vocês jogaram aqui Dentro dos maços Como o bairro citos Apenas com os caros E com as promocas Tem que o retiro E com as promocas E com as promocas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto